Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Finalidade da reunião, destino-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. E agora nós vamos falar mais uma vez sobre aquilo. Projeto de lei 1001-2015, primeiro turno, da nova redação ao capítulo do artigo 10 da Lei 14.699, de 6 de agosto de 2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário e da outras providências, e revoga o inciso primeiro do mesmo artigo. Em reunião anterior, foi concedida vista ao deputado Virgílio Guimarães do parecer que opina pela aprovação da fórmula substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator, o deputado Dorgal Andrada, com a palavra para... Ele já emitiu o seu parecer sobre a mesa proposta de emenda que acrescenta o artigo 3º. O artigo 3º fica criado, o artigo 10, traço B, na lei citada com a seguinte redação. Artigo 10, traço B, fica o Poder Executivo autorizado a realizar leilões de pagamento, nos quais será adotado o critério de julgamento por maior desconto para fins de prioridade na quitação de obrigações inscritas em restos a pagar ou inadimplência. Paráfroco único. Inadimplidas. Tá. Restos a pagar ou inadimplidas. Esse termo mesmo está sendo paráfroco único. O Poder Executivo poderá condicionar ao dispositivo do capítulo desse artigo os precatórios citados no artigo 10º desta lei. Gostaria de que você explicasse bem. Nós vamos solicitar que ele explique bem esse artigo. Em primeiro lugar, eu devo uma explicação aqui aos membros da comissão e a assessoria também. Vamos solicitar um pouco de presença para ouvir bem a explicação, a explanação do artigo 3º. Pelos comentários que fiz e pela minha reação inicial diante do projeto, eu me sinto na obrigação de declarar de público que eu estava enganado ao analisar o projeto original e não o projeto que estava em tela, que era o substitutivo que tinha sido apresentado. No projeto original, ele simplesmente tirava da ordem cronológica quando fosse o projeto, quando o precatório fosse utilizado para pagamento de leilões, sem definir exatamente qual leilão. Qualquer leilão de pagamento promovido pelo Estado poderia ser utilizado. Então, não precisa de eu ter usado o microfone aqui de público. Eu, quando eu erro, eu gosto de pedir desculpa de público. E eu peço desculpas aqui à assessoria, aos demais membros, porque eu me referia a um projeto que não estava em tela. Porque o que está, ele condiciona a igualdade de condições. Mas, de qualquer maneira, sustento que os termos da emenda que apresentei, porque ela visava evitar um dano muito grande, que não é o que está no projeto em tela, relatável. Mas, mesmo assim, eu defendo que os leilões de pagamento, eles são importantes nesse momento, não só porque eles estão previstos na Lei Complementar Federal, mas não é por isso que eu quero me antecipar a uma possível adesão de Minas Gerais a um programa de reequilíbrio fiscal. Mas é porque eu acho correto a existência dos leilões de pagamento. E acho correto também se podemos utilizar, de alguma maneira, para o pagamento desses débitos decorrentes de leilão com o precatório, esses precatórios devem também ser alvo de leilões. Então, não estou aqui mais apresentando essa emenda no sentido de sanar um erro que me pareceu gravíssimo. Esse erro gravíssimo, volto a dizer, não é o que está no substitutivo. Então, eu começo esclarecendo que o erro foi meu, eu li um projeto errado. Mas, de qualquer maneira, a emenda, que não tem mais esse sentido de coibir uma deficiência tão grave, mas ele sustento que é uma emenda que aperfeiçoa e amplia o sistema de leilões e o que, de qualquer maneira, beneficia o Estado. E também, caso venha o Estado de Minas Gerais aderir ao programa de reequilíbrio fiscal, esse assunto já está. Um dos focos dos compromissos que o Minas teria que assumir já ficam cumpridos, repito, não por obediência a uma lei que Minas não é obrigado a aceitar, porque nós não nos adequamos ainda, se é que vamos fazê-lo, mas porque eu acho correto que haja o leilão de pagamento e acho também correto, já que vai poder usar precatórios, que ele seja alvo de leilão. Leilão de qualquer natureza. De qualquer lei, para o Estado aferir os ganhos daquilo que for utilização. É isso. E também com aquela proposta de doação de sangue. Parece que tem qualquer coisa assim. É dos leilões de pagamento. Você vai poder fazer a liquidação, tudo vale o julgamento por maior desconto. Tá bom. Então, eu indago ao relator se ele quer, se ele acata a emenda, se ele está de acordo ou quer opinar sobre a emenda. Senhor presidente, com a novidade desta emenda e à luz do artigo 247, eu vou pedir o adiamento dessa discussão para que a gente possa analisar com mais profundidade a proposta do deputado Virgílio. É regimental. Em votação, o requerimento do deputado relator Dorgal Andrada. Se os deputados aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está adiado a discussão e, logicamente, a votação. Não, não faço tanta questão, mas não fazia. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Tem algum requerimento? Alguma coisa? Ah, tá aqui. Requerimento 2411, barra 2019, requer que seja formulada manifestação de apoio ao presidente da Assembleia Relativa do Estado, ao governador do Estado, ao procurador-geral de Justiça do Estado, ao conselheiro corrigidor do Tribunal de Contas do Estado, ao defensor público-geral do Estado e ao advogado-geral do Estado, pela iniciativa de construir uma proposta conjunta a ser defendida pelo Estado no Supremo Tribunal Federal, que resultou na Carta de Minas, documento assinado por autoridades e lideranças para reparação das perdas advindas da Lei Complementar Federal nº 87, de 1996, conhecida como Lei Candir. O autor é a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Vamos colocar em votação o requerimento. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontram, aprovados. Terceira fase, recebimento... Com a palavra o deputado Virgílio para declaração de voto com relação a esse requerimento. Eu estive há dois dias em uma reunião com a equipe do ministro Gilmar Mendes, lá no Supremo Tribunal, o magistrado instrutor, que é o doutor Diego Veras e a equipe técnica dele. Essa reunião teve como objetivo, presidente, a apresentação das razões e do que se planejava em 2003, quando da elaboração da emenda que resultou no artigo 91 da DCT da Constituição Federal, que é exatamente o alvo de toda a discussão, e apresentar os termos da Lei Complementar que havia naquela ocasião. Então, eu não fui lá discutir, eu quero deixar bem claro, o que foi apresentado pela Assembleia de Minas, pelos deputados que lá estiveram. Eu fui apresentar os fundamentos, as memórias de cálculo, que resultaram no artigo 91, do ato das exposições transitórias da Constituição, adicionais transitórias. Depois, eu vou distribuir, eu não vim preparado para não saber que esse tema estava inserido nessa pauta, mas eu, depois, por uma questão também de solidariedade, de respeito aqui aos demais colegas, passarei a eles o que eu apresentei lá. Apresentei o que eram os fundamentos e as deliberações prévias da Lei Complementar que acabou não sendo feita de 16 anos atrás. Eles receberam, fizemos discussão proveitosa, pediram que eu apresentasse uma atualização das memórias de cálculo, o que farei, provavelmente vou me dirigir à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, não vou fazer o que foi feito em 2003, porque, na época, na Câmara Federal, eu tinha mais acesso aos dados de outros estados, mas talvez usar o Estado de Minas como um modelo para dizer o que é que resultaria a aplicação dos princípios do artigo 91. Mas, antes disso, eu passarei para os colegas e para o conhecimento e, eventualmente, para alguma crítica, alguma discussão, se for necessário. Apesar que não é o tema da discussão, porque é apresentar aquilo que já existiu. Eu não tenho o poder de mudar o que já estava... Eles queriam conhecer os fundamentos que levaram àqueles termos. Eu que apresentei lá. Eu, pessoalmente, acho que são inteiramente válidos. Acho, inclusive, que, até para terminar aqui, eu expressei isso, eu fiquei agradavelmente surpreso, mas fiquei surpreso com o acolhimento que o ministro Gilmar Mendes fez do argumento pela mora da Câmara Federal. Porque, na realidade, seria facilmente defensável a posição da Câmara, porque, em 2003, o Senado, quando recusou a totalidade da reforma tributária, alegou que iria acabar com o ICMS, iria criar um IVA. Em 2003. Quem que ia se dar o trabalho de fazer uma lei regulamentando um tributo que ia acabar? Estava com os dias contados. Em 2008, o governo mandou uma PEC. Em 2011, mandou uma PEC, todas acabando com o ICMS. Teve em 2013, 2016, e as PECs que estão tramitando agora, todas acabam com o ICMS. Então, quem ia se dar o trabalho de regulamentar o que fazia a respeito do ICMS, sendo que tinha um dispositivo transitório que dizia para aplicar o disposto na lei de número tal, 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 para pagar, enquanto não viesse a lei complementar que regulamentasse. Mas, como agora o Supremo definiu que tem que fazer a lei complementar a respeito do ICMS, vai ele durar ou não, eu fiquei agradavelmente surpreso, mas surpreso. Eu não esperava que fosse definir. Com um histórico desse, alguém podia perguntar, mas por que você não fez? Você foi deputado federal. Eu não fiz por absoluto desânimo de abrir uma discussão que o Senado já tinha dito que ia acabar com o ICMS. E, em 2003, o ano que foi votado, o Coelho já falou, não precisa fazer não, que vem um IVA aí, que não é nada disso. Então, mas já que vai ser feito, eu acho que os pontos que têm que ser levados em conta são exatamente aqueles que eu deveria ter trazido aqui para distribuir, sem entrar na pauta, quanto a esse requerimento aqui, eu sou a favor. Mas é uma coisa muito correlata. Aqui, o que Minas está cobrando é o que entendeu que se refere ao passado. e eu levei o que seria a lei complementar a respeito do futuro. Eu não teria como apresentar algo diferente daquilo que eu respondia, de fato, ao que levou à redação que está posta hoje na Constituição Federal. Mas distribuirei aqui informalmente para todos os membros da comissão. Deputado, como você participou, como é que, o que provocou, certamente foi providência daqui de Minas, de outros, que questionaram o primeiro julgamento reconhecendo a dívida. Reconhecer a dívida. A dívida não é representativa. A dívida ainda mora. A dívida não. Não, a dívida do ICMS. Não, não há. Não teve isso? Não. Não foi votado 11 a 0? Não. O que foi votado... A informação que nós tivemos foi. Eu carrego até. É muito curto. E que depois precisava... A Assembleia publicou um livro sobre isso. Publicou um livro. Mas o que ficou definido lá é que o Gilmar Mendes está dizendo que está vencendo no prazo. Não, ele reconhece a mora. Tem seis meses a mais. Se não tivesse, não tomava uma atitude diferente. Ele diz o seguinte. O que... A legislação básica tributária, eu carrego agora no meu smartphone aqui. O documento da Assembleia. Depois eu mostro aqui, paralelamente. Não, está aqui. Está aqui. Se tiver o livro, está aí. A decisão do Supremo ela é muito curta, muito direta. Ela reconhece a mora. Ela reconhece que o Congresso Nacional deveria ter feito a reglamentação e não fez. Não fez. E diz que ela tem que fazer em um ano. Agora deu mais um ano. Deu mais seis meses. Deu mais seis meses. Seis meses. Para fazer o acordo. Se não tiver, determina que o Tribunal de Contas o faça. O Tribunal não acolheu nenhum número. Ela acolheu o que está no dispositivo. É tão curto que depois eu leio aqui. Mas o que o Tribunal reconheceu e o que foi pedido foi a declaração de mora. É uma... É uma ação de omissão. É a ação que o governo do Pará entrou e que Minas Gerais entrou também junto com o líder de consórcio. Solitário. Solitário. É a declaração que o Congresso Nacional falhou na sua obrigação de regulamentar o artigo 91. Eu falei que eu fiquei surpreso com a decisão por causa disso. Ao longo desse tempo, que é um tempo longo de fato, mas em todo ele foi intercalado por propostas de criar um IVA, o Imposto Sob Valor Adicionado, ou valor agregado, a mesma coisa. O Supremo, por 11 a 0, declarou que o Congresso incidiu em mora. Ele foi inadimplente com a sua obrigação de regulamentar o artigo 91. Eu achei ótimo. Eu vibrei com a decisão. Eu vibrei com a decisão. Porque é a minha posição real. de fazer a regulamentação. E o Supremo não entrou, se tem dívida, se não tem dívida. Atribuiu, já que em 2019 o Congresso sequer inseriu no orçamento um valor que deveria ter feito. Aí o ministro requeriu do Tribunal de Contas da União a apuração de quanto deveria ser pago. E o Tribunal de Contas da União apurou valor zero. 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 O Tribunal de Contas, no que se refere a esse ano, ele já fez os cálculos de quanto foi e chegou a um número muito baixo. Número zero. Zero. Então, é uma sinalização do que vem daqui para frente. eu acho que o caminho, de fato, é fazer a lei complementar, cumprir o que o Tribunal manda e aplicar a lei complementar. Ela vai durar ou não, não sei. Mas tem que fazer e seguir o que diz o parecer que foi encomendado aqui pelo governo de Minas há pouco tempo, o Instituto, esqueço o nome do Instituto que encomendou, que diz o seguinte, feita a nova lei, você aplica retroativamente e os valores forem apurados a menor que forem pagos e essa diferença teria que ser paga. Mas, para isso, tem que fazer a lei. Tem que fazer a lei. É o que está nas decisões do Tribunal. Mas, quanto ao assunto votado aqui votado, votei, sou solidário, eu assinei, inclusive, em solidariedade a Minas, a Assembleia Legislativa, sou solidário ao requerimento e o meu apoio ao requerimento tem esse apoiamento solidário. Eu indago aos senhores deputados se tem alguma proposta a ser feita, querem fazer uso da palavra. não havendo, declaramos que cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente todo, determina e lavatura da ata, convoca para a próxima reunião da quarta-feira que vem e encerramos nossos trabalhos agradecendo a todos. e aí Obrigado.